Bom dia meus amigos, eu vou bração a Pilsen amanhã, então como eu li há muito tempo, eu estou estudando há muito tempo as receitas, o estilo, e me deparei com o problema da levedura, elas são mais delicadas, precisam de bastante, então eu li bastante, pesquisei bastante sobre o Starter, eu vou falar um pouco rapidamente nesse vídeo sobre o Starter, e depois eu vou fazer um outro com a Pilsen, mas aí vai estar ligado a isso aqui da propagação das leveduras. O Starter é uma ferramenta, é um procedimento, um processo, que usa para você diminuir seu gasto com a compra de levedura, e também, obviamente, deixar as leveduras prontas, já num jeito para entrar fazendo o que elas têm que fazer quando você inocular lá no mostro, porque as leveduras são um pouco mais delicadas, mas isso serve no geral, você faz Starter também com outras leveduras, com leio também você faz Starter. A minha cachorra está dando cria aqui, agora está fazendo barulho da porra, dando cria, estou brincando, estou brincando, estou zoando com a minha mulher lá, com barulho. O primeiro passo é o seguinte, as leveduras usam bem mais quantidade do que as leveduras, então essa é a necessidade de você entender bem o processo. Como é que você determina aí o que você vai precisar para fazer o Starter? Um Erlenmeyer, não está aqui, depois eu pego ali para mostrar, mas você já conhece um Erlenmeyer, você precisa, obviamente, da quantidade de levedura que você vai usar para iniciar o processo. O DME, que é um extrato de malte, que tem um monte de nutrientes que são necessários para a reprodução, das leveduras, porque a levedura é o seguinte, ela trepa, reproduz, trepa, reproduz de novo. Pera aí, levedura não trepa, ela só come e reproduz, come e reproduz, come e reproduz, então elas vão separando, dividindo a célula no movimento exponencial, faz duas, faz quatro, quatro, faz dezesseis, 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 então você pega a calculadora e vai multiplicando, você vai saber quanto que faz. Então elas se produzem exponencialmente. Então você precisa de ter muito nutriente, o DME serve para isso, não faça com açúcar, açúcar não é bom para fazer propagação de levedura, uso extrato de malte, não use açúcar, você vai fazer a sua forma lá de cerveja, aquela que você vai produzir e tal, e ele vai dizer o seguinte, ó, pô, precisa de tantos bilhões de células de levedura. Quanto mais, ou o vial que você usar, ou o saquinho que você for usar, o pó, quanto mais você aplicar, menos start você vai ter que fazer, ó, mas vai ficando mais caro também a sua produção. Então, o Biosmith e outras calculadoras aí de cervejeiro que tem na internet, eles têm umas ferramentas para você calcular quanto de levedura você precisa para colocar em determinada cerveja a litragem e a densidade indiretamente nesse cálculo. Então, eu vou usar um site aqui que eu gosto bastante, tem bastante ferramentas, que é o Beers Friends, Beers Friends, vou colocar o link ali no site, mas por enquanto eu vou tentar, eu não sou bom de edição de vídeo, então eu filmo a tela, eu sou bem bruto, né, vou tentar mostrar para vocês aqui, o Beers Friends, ele é um site que tem bastante ferramenta, cara, é bacana. Uma delas é a ferramenta para calcular start, cara. Deixa eu dar um zoom aqui. Você vê aqui, ó, tools, calculators. Aí aparece uma porrada de opções aqui. Então, uma porrada de opções. Aí, caralho, agora o cara quer jambê, a porcarina. Ó, completa, ABV, temperatura do hidrônomo, cálculo de cor, diluição, é, é. Aqui, ó. East Pitch Rate and Starter Calculator. É esse aqui que nós vamos usar. Então, aqui você vai ter todas as, tem algumas informações que você precisa colocar para você começar a calcular o seu starter. Vou colocar aqui, porque está fora do... Primeira coisa, eu vou mudar aqui o... A unidade. Ele trabalha aqui com galão, vamos colocar o métrico. É a gravidade da cerveja. A minha, no caso, lá, eu calculei lá, vai dar um mil e quarenta e oito. Quantos litros? Eu estou colocando para fazer quarenta e cinco litros. Aqui tem aqueles vários perfis de... De levedura e as formas que usa, né? Por exemplo, aí eu geralmente tenho que fazer assim, ó. Você pega lá a quantidade e multiplica por zero, zero cinco. Os brewers profissionais colocam zero e setenta e cinco. Para lá, os caras falam, usa de um e meio para cima. Então, eu vou multiplicar por um e meio. Não vou colocar um e setenta e cinco, não, porque a gente aqui em casa é amador. Então, não vou colocar muita coisa. Você escolhe aqui qual é o estilo da levedura que você vai usar, qual é o tipo, se é o seco ou é o líquido, ou a lama. Também, se você for usar lama, ele vai considerar uma quantidade menor de levedura por unidade ali. Então, geralmente, o saquinho que a gente usa, que nem o meu caso, eu vou usar seca porque a líquida, cara, está muito cara. A líquida um vial da Biofort está quarenta e nove conto. Eu ia precisar de três no mínimo. Então, ia dar cento e cinquenta pau só de levedura. Então, eu comprei aquela W3470 da Fermentes. Amanhã eu falo para vocês sobre isso lá na receita, porque eu escolhi ela. Então, eu comprei quatro saquinhos. Então, aqui dá quarenta e quatro gramas. Essa estimativa de células aqui, o Brewer's Frame, ele tem aqui até um campo, você clica do lado ali, aparece a metodologia que ele usou para calcular. E ele especificamente calculou para fermentes. Então, esses dados aqui são usando as leveduras da Fermentes, que é o que eu vou usar aqui. Então, são dez bilhões de células por grama, ok? Então, desse dado essas informações, quarenta e cinco litros, uma densidade de um mil e quarenta e oito. Considerando essa taxa de pit rate aqui de um e meio, com quarenta e quatro, vamos dar um update aqui. Eu vou precisar de quatrocentos e quarenta bilhões, não, eu tenho quatrocentos e quarenta bilhões de células disponíveis, mas preciso para a minha receita oitocentos e quatro bilhões. Eu tenho um déficit aqui de trezentos e setenta e quatro bilhões de células. Aí, a gente vai aqui para a parte do start. Aqui é onde ele pede a contagem de células, você clica aqui nessa fórmula e ele importa lá quantos você está considerando. Então, ele já importou ali os quatrocentos e quarenta bilhões e vai dizer para mim aqui, ó, preciso de mais células, tá vendo? Ele só tem, com dois litros, ele só tem seiscentos e vinte e quatro bilhões de células. A metodologia aqui, que vai usar para propagar, você tem alguns tipos. Steel plate, que é com o peixinho lá rodando, né, dentro do agitador magnético. Sem agitação, ou seja, você põe a levedura dentro do, lá dentro do LME, junto do DME aí, deixa às vinte e quatro horas, elas vão se reproduzir sem agitação. Com agitação mais esporádica, você vai lá dar uma chacoalhada e volta, sei lá, daqui umas horas, você lembra, você vai lá, chacoalha de novo e volta. Ou com o steel plate. Gente, esses três métodos de cálculo aqui, são seguindo as pesquisas do Chris White, que fez aquele livro Ist, tá? Eu não li ainda, só estou aproveitando o conhecimento dos outros. E esse aqui é do Borkheiser, que é uma metodologia de stipula aí também. Eu vou usar essa daqui. Parece que a má é repetida. Então, é necessário que você selecione o tipo de propagação que você vai fazer. Quer ver, ó, com essa metodologia do Borkheiser aí, ó, vai ser cento e quatro bilhões de selos, né? Vamos colocar aqui, sem agitação. Ó. Olha o tantinho que foi, ó. 440 bilhões de selos. Então, cara, a outra, ó, só agitando, 660 bilhões. Steel plate, pela metodologia do... Ó, já foi bastante, 880 do Chris White. Eu preciso de 804. Ó, já deu, ó. Tá vendo? 2 litros com a gravidade de 1036, usando o steel plate. Eu preciso de 884. De 880 lá. 804 já tem 880. Eu vou colocar aqui menos litro. Vou colocar 1.8. Vamos ver. Aqui tá falando aqui que o meu start vai ficar saturado. Não funcionou. 1.8 continua saturado. 1.3, vamos ver se vai dar. Ele continua saturado. Vamos de novo, aos 2 litros. Chris White, steel plate, 880. Vou colocar pelo Borkheiser. Não faz o... Bom, então vamos colocar aqui, ó. Vamos aumentar a densidade aqui, ó. Pra 1.050. Olha lá. 810 milhões de selos. Eu preciso de 804, não é isso? Eu preciso de 804. Então, eu consigo, durante 24 horas, com essa metodologia aqui, fazer essas 810 milhões de selos. Aqui, ó. Vai dizer pra mim quantos gramas de DME eu preciso colocar pra ter essa densidade. 285.3 gramas. Então, é isso aqui que eu vou fazer, que eu vou usar. Vou pegar meus 4 saquinhos de levedura. Voltando lá, então, ó. Unidade, eu botei a métrica. Põe a gravidade da sua cerveja, o volume que você quer. Escolhe o perfil da cerveja que você vai abraçar. No caso de Lagra, eu faço essa 1,5. Eu faço, não. Vou fazer a primeira vez. 1,5. De acordo com o que eu já li aí. Os fermentos é você que escolhe o tipo de fermento que você vai usar. Escreve aqui quantos pacotinhos você vai utilizar. Se você for um cara fodidão, que tem essa informação perfeita, você coloca aqui. Quantos bilhões de selos tem, Nana? Se você conta a levedura, você nem vai estar assistindo meu vídeo, é óbvio. Mas se você contar a levedura, você põe quantos bilhões de levedura você tem pro grama. Senão, você adota esses que o próprio fabricante recomenda. Então, no caso aqui da fermento, você é 10 bilhões por grama. Você vai ter aqui as informações de quantos bilhões você vai precisar. Clica nesse botão pra puxar lá a disponibilidade da levedura. E aqui você faz a brincadeira. Eu, como eu tenho um... Eu comprei um LMA de 2 litros, eu tinha só um de 1. Então, eu vou ter que aumentar a densidade. Vou utilizar essa metodologia do steel plate aqui do Brockheiser. E, bicho, façam sempre com o steel plate. Por tudo que eu li, é a melhor metodologia pra você propagar levedura. Deixa lá 24 horas. E daí nós vamos mostrar ali o processo pra você montar o start, que tem uns cuidadosinhos também importantes. Mas o básico, o basicão é isso aqui. Daqui a pouco a gente volta com o resto. Valeu! Bom, crianças. Vamos começar então a fazer o start. O que nós vamos precisar? Um LMA do tamanho que você precisa. No meu caso aqui, esse de 2i. O peixinho já tá aqui dentro. Aquela pecinha magnética lá, só chão de peixinho. Balanço do precisão, pra gente medir o DME, o extrato de DME. Vai... Uma colher, alguma coisa pra manipular. O papel alumínio, tá? Que nós vamos precisar do papel alumínio pra fechar a tampa ali. Um óxido 70 pra dar uma engenharizada. Água mineral. Por que água mineral? Apesar que o DME tem quase tudo que a levedura precisa pra se reproduzir rapidamente, eu me lembro que há uma certa deficiência de zinco no DME. E o zinco é importante pra segurança estrutural das moléculas da célula. Eu não me lembro tecnicamente no assunto. Então quem for químico aí já sabe o que eu tô falando. Quem for ou acredita ou vai pesquisar, mas não vejo problema nenhum de usar água mineral. Eu geralmente usava de torneira, mas pra fazer a propagação eu vou seguir aquilo que eu consegui ler e ouvir de gente que entende do assunto, tá? E eles recomendaram pegar uma água que tenha, assim, bastante saio de minerais, que isso é positivo para a levedura e não negativo. Outra coisa que vocês vão precisar providenciar é algo pra resfriar esse moço que eu vou fazer, esse cozido que eu vou fazer aqui do extrato. A gente precisa resfriar rapidamente pra inocular a levedura, pra evitar qualquer possibilidade de contágio desse meio rico em nutrientes que nós vamos disponibilizar aqui. antes da gente inocular a levedura, a gente vai ter que esfriar ele rapidamente. Então, sugiro que vocês tenham algum gelo e água gelada ou uma vazia pra você colocar e colocar isso aqui dentro. Tem que tá aí por volta de 35 graus, 30 graus, entendeu? Não você tá muito gelado não. Tem que ser uma coisa confortável, que você segura na mão assim e você consiga segurar normalmente, não tem muito, não fazer muito gelado não, tá? Eu tô meio gripado, vocês sabem que eu não sou muito dessas a viadagem, mas hoje eu vou usar isso aqui na hora que eu estiver manipulando a levedura, porque eu tô meio gripadão, então pode ser que, né, faz merda e perde o trabalho. Então, qual que é o lance aqui? Vamos medir. A minha receita lá deu 285.3, se eu não me engano, e pra que eu não me engane, eu vou lá ver de novo. Pera aí, deixa eu ligar meu computador. É isso mesmo. 285.3 gramas de DME. Então, vou colocar aqui a nossa balancinha, já tá com a vasilha aqui pra ela dar tarde no zero, e vamos despejar o malte, o extrato. Isso aqui eu comprei lá no lance, tive aí ódio, viu Rodrigão, você não tava, você tava comendo. Então, e eu tinha esquecido de levar a pedra pra ele, então, fica até bom me encontrar, se não ele me cobrar, eu não tinha levado a pedra de inox pra ele. Isso aqui é 500 gramas que eu tenho nesse pacotinho, então vai metade do pacote aqui, mais da metade. 285.3. Então aqui eu tô com 260, 270, 284, 285. Pronto. 285 gramas, ok? Pera aí. Vou ver só um funil aqui, pra colocar essas coisas aqui dentro. Um funilzinho ajuda também, ó. Vou levar a pedra pra colher, porque senão você faz caca. O que nós vamos fazer aqui, cara? Nós vamos botar essa solução aqui pra ferver por pelo menos 5 minutos, tá? Pra gente deixar ela estéreo, de organismos possíveis contaminantes aí, né? E preparar pra levedura. Ó, tá aqui, ó. Isso aqui é o nosso preparado pras leveduras. Eu não sei não, velho. Eu tô meio inseguro com isso aqui. Eu tô achando que ficou denso pra porra. Na hora que eu colocar o saquinho, esse troço começa a reproduzir, eu tô com meus botões aqui preocupado. Sei não. Vamo lá. Deixa eu mudar o fogo aqui. Vamo botar lá no fogão. Deixar o bicho aqui cozinhando. Eu vou colocar essa pouquinho menor aqui. Porque isso aqui é tipo... Isso aqui é tipo o nosso mosto cervejeiro lá, cara. Se ferver vigorosamente, ele vai transbordar. Então tem que ser na manha. Mas eu acho que essa agulha aqui tá muito curta, hein? Muito fraquinha. Essa aqui tá meio fraquinha, hein? Eu vou botar um mano pra ferver. Então vou deixar aqui, mano. Bom, vai demorar um tempo agora. Então, outra coisa. Vamo aproveitar aqui e pegar o álcool 70. Higienizar o nosso papel do ninho. Mas vamo fazer longe do fogão, né? Pra não dar merda, né? Ó, tô aplicando o álcool 70 aqui. O papel do ninho. Deixar bem sanitizado. Vou esperar um pouquinho. Aí eu vou tampar lá o... O nosso querido aneméreo. Pra que... Ele fique livre daqui a pouco de qualquer possibilidade de contaminação. Ok? Vamos esperar um pouquinho aqui. Porque eu não quero botar fogo nessa porra aqui, né? E vamo ficar de olho. Aqui não vai poder ter sossego, viu? Senão essa porra transborda. E é uma meleque esse tal de DME, viu, cara? Esse é um troço melequento. Daqui a pouco a gente volta. Tá lá, ó. Primeiro, com todo cuidado. A porcaria ainda terá bobo. Isso dá um trabalho danado. Pra limpar, né? Vamos lá. Vamo voltar aqui pro nosso tempo de ferrura. Vou voltar o bicho pra cá. E deu tempo de parar ali. Tô ali colocando uma agulha gelada já pra... O bicho meu. Ó. Que foi lindo o bicho que tá... Fervendo. Deixa ele aí. Vamos ver. Deixa eu ver se não transborda. Vou ter que preparar outro papel no meio, né? Porque aquele ali foi pro saco. Não dá, ó. Tá muito vigoroso. E vai. Assim vai. Tô preparando a água gelada ali. Diz que esse barulho de fundo. Ó, vamo lá. Vamo administrando aqui. Bom. Apesar do incidente, é isso que a gente quer, ó. Uma ferrura bem vigorosa. Por uns 5 minutos aí. Vou ter que ficar com mistura um pouco aqui, ó. Olha que o bicho sobe. E eu desligo. E assim nós vamos. Tiro um pouco da espuma. Parece que eu não tô fazendo cerveja. Tiro um pouco. Tiro. 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 A água gelada já tá pronta Eu vou preparar pra tirar ele ali, tá bom? Coloquei ele ali na panela com água gelada Então vocês tem que tomar cuidado, tá? Se vocês forem fazer num outro recipiente Que não ele é meia ou algum Algum outro Recipiente de laboratório Toma cuidado porque assim Tem que ir no fogo Então é quente pra cacete E depois você tem que jogar no frio Esses vidros aqui de laboratório São especiais, eles são feitos com boro-silicato Que é um vidro que Tem minerais aí Que resistem a A variação de temperatura E pode ir ao fogo Né? Se pegar uma tigela da sua Boiê aí, fião Boa da mamãe aí Cuidado pra não Quebrar a tigela e fazer merda na casa toda, tá? Pega um negócio apropriado Ou então se você for usar alumínio Ou sei lá outra coisa, tudo bem É... Mas se for de vir, toma cuidado com essa Com essa particularidade dos anemers ali, tá? Vou deixar esfriar aqui um pouquinho Daqui a pouco eu volto Ó, gambiarra e gambiarra, né? Como a minha panela era muito pequena Tava difícil de fazer a bicha Ficar homogênea ali O resfriamento Eu coloquei no No nosso querido Agitador magnético aqui Isso aqui é emprestado lá do Do João Barroso Dono do Alambique Isso aqui é da década de 50 Acho que quando ele se formou Em química Aí ele deve ter comprado Essa porra aqui em algum lugar E aí eu peguei agora pra emprestado Tá servindo, mas parece um liquidificador Acho que tá na temperatura boa Peguei aqui, ó Dá pra segurar na mão Tranquilamente Na temperatura agradável Não sei quanto que tá, mas Ela tá agradável Vou fazer o seguinte agora Vou passar o óculos 70 nas mãos Eu já passei o óculos 70 Aqui no Na tesoura Vou passar nas embalagens também Eu geralmente não tenho todo esse cuidado não Porque eu não sei se isso é tão necessário Mas pra essa levedura Que o pessoal fala tão mal delas Que elas são faquinhas Que não sei o que Eu vou tomar mais cuidado Não vou usar minha Minha máscara Que não falei pra vocês Que eu ia usar Porque Ela tá bem zoada Tá velha Ferdendo Eu vou colocar aqui em cima do agitador Que é pra dar um Ó Quando liga Parece um liquidificador velho Pegou um pouquinho Vou deixar aqui nos 5 Não sei se é 5 mil mil O certo é você ter um bico de bunsen aqui Pra Botar um foguinho Deixa eu ver se eu arrumo um foguinho aqui O que é que eu vou fazer? É Já sei se não tá ligado Vem na partida da cidade Quer mais? Então chega aqui esse bico de cabra O que eu vou fazer? Você põe aqui assim Perto do projeto Ele tem uma chama O que eu vou fazer? Fica aqui perto assim Só pra tipo o bico de bunsen Não é gambiado Não é gambiado É O hemiquímica Que eu não sei porquê Mas tá bom Isso aqui é pra matar as bactérias Chega a perder O bicho Vai longe 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 Vai primeiro Vai longe 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 Perceiro. A gente está perguntando se eu esterilizei a tesoura. Esterilizei, viu? Não esterilizei, só esterilizei, mas... Esterilizei. O álcool 70 na lixa. E o último. Pronto. Agora vamos botar de volta o nosso... Papel ou milho. Pronto. Pronto. Agora é o seguinte. Então, uma agitadinha aqui para... Ajudá-los a descer. As fermentes eles falam para deixar ela descer naturalmente. Quando você vai hidratar... Vamos dar uma força nela aqui, né? Fazemos... Se movimentarem aqui. Não é rapidamente. Tem bastante. Tem bastante comida para elas aqui. E elas se viram aqui agora. Isso aqui agora é problema delas. Elas que vão ter que se alimentar aqui agora. Crescer e multiplicar-vos. Crescer e multiplicar-vos. Hã? Já disse algum... Algum profeta aí... Né? Nos livros. Beleza. Tá lindo. Aí é o seguinte. Eu vou colocar ela aqui agora no steel plate. Vou deixar ela aqui. Amanhã... Amanhã... Na hora que eu for começar a cerveja. Eu vou fazer a cerveja de manhã. Agora são 11 horas da manhã. Quando eu comecei a fazer isso aqui. Acho que era umas 10 e meia. Não sei lá. E eu devo inocular só para as 3 da tarde. Então vai dar umas 20... Mais de 24 horas que elas vão estar aqui... Trabalhando. Então vamos deixar ela aí. Ver o que que vira. E amanhã eu mostro o resultado para vocês. Tá bom? Deixar o nosso steel plate aí trabalhar. Valeu. Amanhã a gente vê o resultado.